Minha felicidade mora aqui, quero Luiz Lima Vou correr novos votos no Luiz porque é uma pessoa séria, uma pessoa comprometida e faz acontecer É honesto, não tem corrupção e é isso que a gente quer Luiz Lima é o meu candidato, é um candidato que tem sido ativo no Congresso Nacional Tenho acompanhado o trabalho dele, tenho orgulho de ter ele como nosso deputado Minha felicidade é 22, 33, pode votar outra vez, nunca faltou o nascer Eu vou votar no Elbert, que era uma pessoa legal, eu sou do bem Eu voto no Elbert Pedro porque eu acredito nele, é um candidato limpo É uma geração de político que nós estamos precisando e por isso meu voto é nele 22, 3, 3, 3 Meu voto é do Elbert, um rapaz que trabalha com o deputado Luiz Lima Rodou esses municípios por hoje, trouxe vários recursos junto ao deputado Ele é o chefe de gabinete e hoje está vindo a deputada estadual Candidato, o Elbert Pedro chegou Mais esporte, mais saúde, educação Tu com Luiz Lima também se tornou um campeão Tem compromisso, honestidade e dedicação Tá confirmado, é hora da renovação É 22, 3, 3, 3 Tá voando, tá voando É 22, 3, 3, 3 O que é isso? É franca